Nós viemos aqui no centro histórico a pedido da comunidade, comerciantes, moradores, para conhecer um pouco a realidade que tem sido constante aqui. A polícia militar vem enfrentando uma dificuldade de fazer a fiscalização dessas vendas de bebidas para menores de idade. Muito menor de idade, às vezes maior de idade, mas a maioria é muito consumidor de droga, que rola muito, não tem jeito. A idade é essa, né? Então assim, se pudesse amenizar a situação, eu acredito que ficaria melhor para ambos aqui, né? Porque tem cliente que está se afastando daqui com medo da marginalidade, né? As sextas-feiras é muito jovem, muita droga, é muita gente. O dia de domingo hoje está um dia pior do que a sexta-feira, porque quando dá três horas da tarde eu sou obrigada a fechar a porta do restaurante, porque é muito jovem, é muita bebida, e é muita confusão, assim, está uma coisa assim, incontrolável. Menores de idade já utilizando drogas de maneira direta aqui dentro do centro histórico. Com grande frequência, vem sempre menores comprar. É frequente, principalmente na sexta, eu tenho duas filhas, então minhas filhas são menores. Eu não gostaria que outras pessoas vendessem bebidas alcoólicas para elas e nem cigarro, esse tipo de coisa. E eu faço pensando como mãe, né? E não como vendedora. E a gente precisa convocar o Conselho Tutelar, a Defensoria, o próprio Ministério Público para reforçar essas ações da Polícia Militar no combate à venda de álcool para menores e de drogas principalmente. Obrigado, gente.